Alô, é da pizzaria, nessa noite eu gostaria de fazer um pedido muito especial, vá anotando, vá anotando, dá lugar nessa caneta minha serva, abra o seu cardápio comigo, na página de número 2, pizza de número 7, que diz assim, pizza de carne seca com calabresa, hum, não, não, cancela aí minha filha, carne seca é carne, e crente tem que andar no azeite, tem que andar no óleo, então fala pro pizzaloio, pizza, pizza, pizzalare, pizza, pizzazoio, pizza xarabacanta, fala pro pizzaiu, descer azeite nesse negócio, manda colocar bastante, porque quanto mais azeite, o azeite transborda, e quanto mais transborda, melhor fica esse negócio, manda esse motoboy trazer rápido, ligeiro, na unção da carruagem de fogo de alia, porque eu estou com a fome muito brava, o meu endereço é, rua Paiol Grande, do canto não é pé fácil, número 33, misturado no aleluia, manda esse moço trazer rápido, porque eu passei, foi 40 dias, 40 noites de jejum, e não comi nada, mas Deus me deu vitória, foi 40 dias, 40 noites, no jejum, Satanás me tentou, tentou colocar pão, tentou colocar comida, mas eu vejo, sim, e agora, eu, eu quero uma pizza, borda grátis, quero, recebo, tomo posse, refrigerante é benção, ganho, quero, grátis, quero, não, coca não, coca não, minha filha, coca é do diabo, tem o símbolo lá do diabo, não quero essa daí não, vigia, vigia na terra, quanto tempo vai demorar isso aí? 45, misericórdia, minha filha, você não está ouvindo eu falar que eu estou com fome não, eu vou, eu vou orar para Deus te levar, eu vou, a oração tem poder no médico, não toca no ungido, não toca no ungido, quanto que ficou esse negócio? 60 reais? Sai da vida dela, demônio, eu te repreendo agora, a pizza está vindo da onde, minha filha? Da Itália? E para que esse preço? Para que esse preço, minha filha? Manda esse preço cair por terra agora, agora, muita gente acredita que, chegou a pizza? É, acho que chegou, vai lá.